Os tucanos são membros da família neotropical de aves passeriformes ranfashidada. Os ranfashidada estão mais intimamente relacionados com os barbetes americanos. Eles são brilhantemente marcados e têm contas grandes, muitas vezes coloridas. A família inclui cinco gêneros e mais de 40 espécies diferentes. No estado selvagem podem consumir pequenas lagartixas, insetos, ovos e outras aves e inclusivamente pombos. Humam o seu bico como uma pinça para poderem alcançar o seu alimento. Habitate. Habitam matas de galeria, cerrado e capões. É o único ranfashidio brasileiro que sobrevoa frequentemente campos abertos e rios largos. Fazem seu ninho em árvores ocas, buracos em barrancos ou em cupinzeiros.